Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Maria chorava e chorava muito, porque Jesus era o Senhor da sua vida. Jesus transformou sua vida. Jesus deu a ela o sentido para a sua existência. Quando mataram Jesus na cruz, levaram também sua vida, porque a vida de Maria era o Senhor. Por isso ela ia ao túmulo para cuidar do corpo dele. No corpo dele estava a razão dela viver. Quando ela chega e não encontra, é o susto que ela levou. E por isso, quando lhe perguntou a quem procuras, ou melhor, mulher, por que choras? Ou a quem procuras? Maria estava tão atônita. Ela imaginou que de fato fosse ali o jardineiro. Mas, foste tu que levastes o meu Senhor, diga-me onde o colocastes, para que eu possa ir buscá-lo. O amor, a delicadeza, a ternura de um coração que foi transformado pela presença do Senhor. Quando ela, de fato, viu que não era o jardineiro, mas era Jesus, imagine a alegria do coração dela. Imagine o quanto o coração dela se envolveu de amor. O quanto o coração dela se explodiu de emoção. Quando Jesus diz, não me retenhas, porque a hora de eu subir não chegou, Maria. Mas é preciso ir anunciar, é preciso ir dizer para os outros de que eu estou vivo. É preciso anunciar aos corações que se dirijam à Galileia, para que eles também experimente o ressuscitado. Aquela que viu o Senhor, é aquela que vai anunciar o Senhor para os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ver o Senhor. Ver o Senhor vivo e ressuscitado em tantos sinais da nossa própria vida. É o Senhor que está vivo na Eucaristia. É o Senhor que está vivo na Sua Palavra. É o Senhor que está vivo quando nos amamos. É o Senhor que está vivo no nosso processo de conversão e de transformação. É o Senhor que está vivo com todas as famílias que são restauradas pelo Seu amor. Pelos jovens que deixam os vícios, os males deste mundo para seguir o Senhor. Em cada situação, nós experimentamos a presença do ressuscitado no meio de nós. Então, não basta contemplá-lo. Não basta ver o Senhor agindo. É preciso anunciar. É preciso proclamar aquilo que nós estamos vendo e testemunhando. O mundo precisa saber que Jesus está vivo. Com todas as provas e evidências de vidas transformadas, de experiências maravilhosas que nós fazemos de Jesus, nós precisamos proclamar em alto e bom tom que Ele está vivo. Porque as pessoas estão morrendo. Porque o mundo está matando as pessoas. E as pessoas estão perdendo a esperança de viver, o sentido de viver. E nós não podemos deixar. Nós precisamos levar aquele que dá vida. Aquele que dá sentido à vida. Aquele que transformou Madalina, aquele que se tornou mestre dela, é o nosso mestre. É a razão da nossa vida. Se por algum motivo a sua vida está sem razão de viver, se encontre com o ressuscitado. Ele há de dar a você todas as razões para viver e para levar a vida também para outros. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.